Olha, a polícia militar por meio da patrulha rural estava realizando um patrulhamento neste fim de semana quando na floresta de eucalipto ali da Suzano, localizada na fazenda Lago Azul, na BR-158, aqui na zona rural, se deparou com este veículo totalmente incendiado. A equipe da patrulha rural, o Edenilson, o terceiro sargento Francisco, o cabo Tiarelli, né, encontraram aí, se depararam fazendo esse patrulhamento aí. Inclusive a gente acompanhou aí um patrulhamento da polícia, a polícia militar da patrulha rural. Cara, que policiamento bacana, né, porque traz mais segurança para o homem do campo, porque a gente sabe que esses bandidos, eles migram, né, eles saem das grandes cidades onde o policiamento é muito forte e vai para os centros rurais. E aí é que a polícia desempenha esse trabalho bacana, né. Agora a polícia vai investigar para saber de quem seria esse carro. Se seria produto de furto ou produto de roubo, enfim, como não tinha nenhum boletim ou nenhum registro de furto aí, agora a polícia vai ter que investigar para tentar saber. O fato é que o carro, ó, ficou totalmente destruído. O que teria acontecido? Foi uma pane que aconteceu ali? Se foi uma pane, né, o proprietário do veículo não acionou. A polícia não acionou nada, né, porque foi uma pane mesmo realmente. Agora, precisa saber se realmente foi isso que aconteceu. Boletim de ocorrência não tem, vale lembrar que não tem boletim de ocorrência. Então, a polícia agora vai investigar esse caso.